Um casal foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido pelo crime de tráfico de drogas. Na casa dos suspeitos, localizada no bairro Matias Neves, os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos encontraram cocaína, maconha, dinheiro, duas armas de fogo, munições e outros materiais ilícitos. A droga estava escondida embaixo de uma casinha de cachorro. O homem detido já possui passagens por tráfico de drogas. Os investigadores informaram ainda que o adolescente era usado para fazer a entrega dos entorpecentes.